Música Inventei caminhos, me perdi Encontrei quando te conheci Eu tenho um tipo de certeza com você que me faz bem Eu sei que estou apaixonada e que você me quer também Não posso crer, mas acho que é a minha vez de ser feliz Com você não espero mais Eu te olho e só posso pensar Que valeu a pena esperar Sou feliz com o meu amor jamais Quanto tempo eu me esperei morrendo Eu tava sem a dimensão Inventei caminhos, me perdi Encontrei quando te conheci Eu tenho um tipo de certeza com você que me faz bem Eu sei que estou apaixonada e que você me quer também Não posso crer, mas acho que é a minha vez de ser feliz Com você eu não espero mais Eu te olho e só posso pensar Que valeu a pena esperar Sou feliz com o meu amor jamais Música 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 Legenda Adriana Zanotto Com você eu não espero mais Eu te olho e só posso pensar E valeu a pena esperar Sou feliz, sou grande, eu vou e jamais Sou feliz, sou grande, eu vou e jamais